Rapaziada, é o seguinte, hoje, hoje nós vamos mostrar tanto que nós gosta desse menino. Não gosta muito de tu, mas hoje nós vamos fazer uma coisa boa por tu. Hoje nós vamos te provar tanto que nós gostamos de tu, menino. Menino que tu sendo maladecido. Idiota, mas vamos te ajudar. Ei, nós vamos fazer uma mágica contigo aqui. Agora é mágica que o futuro, nessa gente não mentira não. Não, não é tuas brincadeiras de peixe não, não é peixe não. Vamos fazer uma mágica contigo aqui, topa ou topa? Topa ou não topa aí a mágica? Topa. Só vou fazer aqui as vantagens, as vantagens. Mágica? Mágica. Mágica. Eu vou falar como que é, mas sem tua cabeça tu vai ficar com mágica. Tu vai ganhar como aqui, o super cérebro. Cérebro? É, mas o cérebro vai ficar do mesmo tamanho, só que vai ficar inteligente, não entende? Tu é burro vai ficar assim, mais ou menos igual uma pessoa normal. Isso aí. Aí tu vai ficar... Não. Se for ficar desse jeito, não faça mágica não. Não, vai ficar... Não, vai ficar... Não, vai ficar... Não, meu filho. Ó, meu filho. Vai me deixar meu filho inteligente, vai ficar até mais bonito. Eu não sou inteligente, não? Deixa até mais bonito. Tu vai... Tu vai... Tu vai ficar com... Lendo pensamento. Lendo pensamento? Lendo pensamento? Lendo pensamento dos outros. Lendo pensamento. Você vai ficar rápido. Rápido? Tipo flash. Tu vai assistir o flash? Rápido? Não. Rápido? Correndo meu filho, é. Agora é bala, nem barra. Eu já assisti. mais rápido do que ele, duas vezes só. Isso aí. Então vamos fazer isso. E o que precisa? Vai doer, vai. Só para o meu filho vendado. Vendado. Porque não pode ver não. Se ver, cega na hora. Isso aí é a estratégia de mim. Nós vamos usar um um negócio aí que não pode ver não. Não, meu Deus. E o que? Vai doer não, né? Não, rapaz. Não, não confia em nós. Tu vai fazer? Não, não, não. Chega pra cá, chega pra cá. Vamos levantar a cadeirinha para o meu filho ficar bem confortável, vocês dois. Vai do meu Deus do céu. Isso aqui é dor nenhuma. Não vai não, rapaz. Não vai não, rapaz. Eu vou te vendar aqui pra tu. Confia, moço. Confia. Por que que tu não confia? Eu vou te vendar. Achei nessa molequinha de beira da estrada. Vamos andar fazendo estipulinha com os outros. Acabou safado. Isso aqui foi ideia... Não tira não, não é para tirar não. Isso aqui foi ideia de teu irmão, mas tudo bem. Só minha não. Minha de Françaíus. E de Simão também, está envolvido. Minha não. Não é para ajudar o menino não, Simão. O menino fica mais inteligente. Eu não sei nem o que vocês vão fazer. Vocês vão acordar para eu vir gravar. Eu estou gravando, não sei nem o que vocês vão fazer. Não, mas... Por que o da câmera? É para gravar, menino. Para gravar para o ouvir. Então que nós gostamos de tu. Nós vamos ter que borrar ainda o objeto que nós vamos usar aqui na câmera para o povo não cegar também. Que viu, cegou, meu filho. Que viu, acabou. Ai, menino, não vai. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Sai do anão, né? Nossa, eu gosto tanto de tu, meu filho. Não é essa mão aí, não. Quando ele vir até três, vai ter que ficar congelado para poder não se mexer com as mãos aqui, ó. Mão aqui, ó. Vai ter que fazer isso aqui, ó. Sem mexer muito na cabeça. Entrança, entrança. E bota a mão. Bota a mão aí embaixo, rapaz. Congela, parado. Não tá rindo, não. Não, não, não. Tô rindo tudo preto. Depois fica quieto. Só ficar quieto, meu filho, já é. Eu vou tu primeiro, eu vou, eu tô rindo primeiro. Ai, quem sabe é que tu quer ir primeiro? Eu queria ir primeiro, imagina. Não é para ir para o galinho, não. Fique congelado, rapaz. Eu vou também eu tô rindo. Rai tu, vai. Fica congelado. Fica congelado, rapaz. Só pega aqui da cabeça dele para poder abastrar, abastrar, abastrar da cabeça. Rai, meu filho, vai. Tem direito, segura. Segura. Ah, xalalá, xalalá, xalalá. Um, bibibibi, um, xalalá, 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 xalalá. Bicho, tá vibrando. Tá funcionando. Tá vibrando. Tá vibrando, é o poder entrando. Tá vibrando aí, é o poder entrando. Aí é mágico, aí é poder. Aí é poder, ó, poder, ó glória, ó glória. aqui é poder, é poder, é poder não deixa aqui dentro é poder, pera ai, pera ai é poder, é poder de glória ave graças a Deus graças a Deus meu filho, ta sentindo o poder entrando? ta sentindo a energia forte dentro de tu? forte mesmo eita Jesus ai ta bom, ta bom agora é o seguinte agora é o seguinte, pode olhar pode tirar a venda e olhar para o chão pode tirar a venda e olhar para o chão filho rola meu Deus que mágica é essa? vem Dudu vai de que o bravo meu filho funcionou corre ai, corre ai corre ai ai inseto ai que diabo é isso? é mágica rapaz, é mágica mágica? é meu filho, é que a mágica é devolver tudo ai diabo pera ai menino, pera ai pera ai meu filho está ali para o rodo de biquíni volta aqui Dudu eita que engraça eu fiquei parecendo um veio mas está boniquinho o Dudu ficou engraçado Dudu ai é sério muito mais bonito o cabelo está agregando o veio, está muito mais bonito ai ai já era meu filho, acabou ai agora é só peruca ai Dudu, que é o que tu está fazendo ai Dudu aqui cola não cola não e fala caiu Dudu, o outro que tu colocou caiu já Dudu ai agora é só 3 anos daqui que o cabelo não ficou ai rapaz cuidado, pera, pera, pera deixa eu te explicar, deixa eu te explicar o que aconteceu é que eu estava fazendo a mágica ai corro meu filho e o que que teve? efeito colateral ele nem testou os poderes né Dudu Francisco ele nem testou os teus poderes ó ficou com o cabelo do jeito ai pera ai pera ai forçada para o crescente hein rapaz pera ai pera ai vamos te explicar, vamos te explicar pera ai pera ai, vamos te explicar ficou assim para o poder e tá entendeu? vai ser o poder e tá? tá sentindo? tá sentindo? tá sentindo? tá sentindo? ai ó tá sentindo não, tu não tá sentindo não é uma energia comendo pensei alguma coisa ai tu raciocina ó, eu vou pensar numa coisa aqui e tu medir em que foi que eu pensei vai, vai, vai em que foi que eu pensei? em que foi? não sei não ai que desgraça rapaz é porque tu tá te estranhando ainda rapaz ai é moto de cima oxei, oxei a dele é outra Dudu eu vou jogar em, eu não e você jogando rogtecão 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 ehi Dudu bingulinho do cão bingulinho do cão bingulinho do c***** bingulinho do c***** agora a nossa mamar a gente tá a tua cabine essa é mamar a gente tá a tua cabine ehi Dudu pega na rendereito isso ai pega na rendereito agora pega a cola, pega a cola pega a cola, tu não disse que dá para colar? dá vamos a gente aguarda aqui vamos fazer aqui Vai ficar mandando rabiorar isso aqui não! Vai rapaz! Vai ser aqui sim, desgraças! Tu quer ficar parecendo um velho? Oxê, tu vai me chutar por quê? Aí vai ficar bom rapaz! Fiquei velho! Eu vou arreitar de um lado e procurindo... E aí Bruto? Mas ele não vem dizendo que tem mais de vinte anos, não sei quantos anos? Agora parece que tem uns cinquenta e pouco! Vai, ajeite essa festa! Não, estou só a parana aqui do ladinho aqui sim, mano! É a parana! A parana está deitando rapaz! Entretando, você não está passando! Só nas pontas aqui está passando! Vai, senta! Degradeço! Isso, moleque! Olha, rapaz! Degradeço, rapaz! Degradeço, rapaz! Degradeço, as netas mandando me arrumar! Ai, ai! Pera aí menino da velha! Ei, rapaz! Vamos a ajeitar! Vamos lá, vamos lá! Ai, ai, ai! Ajeitar rapaz! Pera aí! Deixa eu ajeitar isso aí! Deixa eu ajeitar isso aí! Deixa eu ajeitar isso aí! Vem, vem! Senta aqui, menino! Deixa eu ajeitar! Deixa eu ajeitar! Vem, senta! Deixa eu ajeitar! Ajeitar isso aqui agora aí! Vai, senta! Meus cabelos! Teus cabelos não estão indo no chão, rapaz! Mas não tem nada não! Não conserta! Senta rapaz! Eu vou consertar agora! Não conserta! Deixa eu consertar! Não conserta! Espera aí rapaz! A rainha! Deixa eu consertar isso aqui! Abaixa a cabeça! Abaixa! Abaixa! Pera aí! Tá ajeitando! Não é assim não, bonito! Você burro! Tá começando de volta? Não! Agora ele vai fazer primeiro um disfarça aí atrás! Aí depois ele larga e conserta em cima, hein! Gente! O tio só dá aquela disfarçadinha, hein! Disfarçada de malandro o que? Disfarçadinha de maloca, rapaz! Vai! Vai! Senta! Confira! Confira! Larga de ser burro! Aí chega daqui, né! Fica quieto! Fica quietinho! Fica quietinho, meu filho! Só ficar quietinho, meu filho! Fica quietinho! Rapaz! Dá outra visão, hein! Doido! Tá vendo aqui? Encosta pra cá pra eu cortar o teu, Elifão! É isso aí! Correndo aqui agora é um degradê no menino, rapaz! Nós não temos esses molecais não! Agora nós estamos endereitando! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Fica quietinho! Vira aqui pro lado! Deixa eu ver o que é que eles estão fazendo aí! Vira pro lado, Dudu! Tá bonito! Confessa! 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 Dudu, mudou! Tu não parece mais que tem 50 anos não, Dudu! Eu pareço que tem quanto? Uns 70 agora! Mentira! É mentira dele, rapaz! É mentira! Tá ficando bonitinha! Tá ficando bonitinha! Tá ficando bonitinha! Tá ficando bonitinha! Calma! Tá ficando bonitinha! Tá ficando bonitinha! Corri teu filho! É a mágica! Pera aí! Corri teu filho! Pera aí! Ai ai ai! Eu tava brincando! Viu o que? Bate do cão não deu! Pera aí! 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 E aí eu vou ajeitar, agora eu vou ajeitar, sério não pare de brincar Eu não parei de brincar, calma E ajeitar o que? Quer ajeitar assim? Aqui não ajeito mais não, meus cabelos estão tudo no chão aí Ajeita, deixa ajeitar menino E como é que eu fiquei? Eu vou dizer para a mamãe Deixa eu vocês... E agora eu vou dizer para a mamãe Agora eu vou dizer para a mamãe Eita, e agora, e agora? E agora, e agora? E isso que foi para a furina Eita, e foi para a furina Foi para a furina Foi para a furina E agora, e agora? Aí rapaz, volta, olha Minha cabeça está cheia de gandó Não rapaz, nós conseguimos trazer ele rapaz Nós não quer confusão para o lado de nós e nem para ele Aí nós temos que buscar ele Nós temos que tirar isso aqui Vai terminar Já que foi quebrado, agora tem que ir Aqui aí, meu filho Um vaso depois que quebra, não tem mais Eu acho que não vou lutar para a furina Normal não Mas... Eu acho que quando eu terminar Você vai estar com super inteligência E quando tudo mais Super inteligência, Francisco? Não, pelo menos mais esperto ele vai estar Que eu acho que ele não cai em outra dessa, né Francisco? Pelo menos mais esperto eu acho que ele vai estar Que eu acho que ele não cai em outra dessa Ah tá, fica aí Olha aí, o que é que foi? Ele aqui agora vai ficar inteligente Pra não acabar aqui Aí você vai ver o que é Ser inteligente, uma pessoa inteligente Você é burro, não sei o que foi burro Eu não sei o que foi burro Eu não sei o que é inteligente agora Não, não sei o que é inteligente Nunca mais é precisado de tabuada na vida É o seguinte, tu chega lá e tua mãe Tu fala que tu não fizemos um favor para tu Tu chega dizendo que foi marco Aí ninguém nos branquia pra não, não E qual é? Deixa branqueado Não sei como é não, burro Entendeu? Não Nós desesperamos ela do canal, né? Antes de ela ver Aí outra pessoa vem e fala pra ela Não, o jeito de nós De jeito é que Tu chega lá alegre Não fala que nós Nós resolvemos não tem problema Beleza? Ou então tu fala que foi tu mesmo que pediu É, tu fala que foi tu mesmo que pediu Rapaz, quando ela ver o vídeo Ela vai sobrar para ser do meu jeito, rapaz Não vai ter jeito não Nós fizemos um favor Então tu fala que nós fizemos um favor para tu Eu vou cortar essa parte aqui Que nós estamos falando para tu E tu fala becina No final do vídeo tu agradece a nós Tu quer cortar, beleza? Nós te mandamos um café de chocolate depois Tu fala para a mãe sabe o que? Tu foi cortar na rua Aí fizeram o caminho de rato no teu cabelo Aí deu para nos acertar Não, a gente vive a mesma coisa Mamãe? Mamãe está vendo ali, tá? Eu vou cortar essa parte ali, irmão Ei, ei Lulu Tu fala que no final do vídeo tu agradece a nós Aí eu corto essa parte aqui Vou agradecer vocês Vocês me deixaram careca, pessoal Como é que eu já agradeço? Não, rapaz Isso aqui é curva da vida que acontece Isso aqui pode acontecer com qualquer um Vocês vão ser os dois Tampou Não é que você vai rir Mas é que meu filho fica bonito, careca Assina aquele menino lá do filme Hot Wheels Pode ser que ele já carro assim Ah é? Tony Stark, né? Tony Stark é o homem de selva, né? É o professor Xavier do sexo mesmo É o professor Xavier do sexo mesmo Passando com aquele menino lá, aquela fatada Puta Eu acho que é brincadeira, rapaz Brincadeira É que nós estamos fazendo isso aqui Só para passar o tempo mesmo Eu acho que ficou E tu que parece com o Yoda E aí A ureia grande Tu parece com o Yoda Não faz um negocinho aqui não Cadê o meu recado Ei, Dudu Eu acho que para ficar mulher Tem que raspar a sobrancelha, né? Dá só a entradinha aqui Na sobrancelha do meu filho Não, não, não É o brincando É, deixa você O negócio vai passar É Para a infância da ovinha vencida Ela vai te marcar a centafra Na minha mulher Ela vai ficar sozada na posição aqui Sim E agora o filho entende o jeito Só só dar um de facinho aqui, ó Dudu está brincando com o cabelo, Dudu? Dudu colocando o cabelo na... Como se fosse o bigode Agora o meu filho pode ir para a pista Que é a guardinha que vai para cima É, rapaz Ah, tem cabelo ainda já Nem cabelo nesse patinho, né? Está nascendo Está nascendo Está nascendo Pronto? Está bem, meu filho Aí depois me fechou aí no espelho Quando acabar aqui Falou-me Deus do céu Será que me deixaram careca, bicho? Rapaz, só não quebrou a cadeira em você Está bonitinho, fi, ó Isso aí foi para tu largar de ser besta Tu nunca mais afrontar Para tu largar de ser arrombado, baitula É para tu largar de ser arrombado, baitula Para tu largar de ser arrombado Ah, vai embora Olha o que... Olha o que... Rapaz, agora tem moçalha Agora eu cheguei Que fizeram com o cabelo do bichinho, rapaz Ele não me saiu com o negócio 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 Falou 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 Dudu Falou 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 Ó, vamos fazer assim. Vamos se unir, a partir de hoje nós vamos pegar para nós botarmos para arregaçar com eles. Tá bom. Aí em quinze dias vai crescer. Tá bom. Agora, a tua mãe vai pegar o couro é deles, ó. É deles? Pior é isso aí. Se ela é só tu falar para ela, tu falar para ela, entendeu? Para ela brigar com eles. Me meteu a mão neles. E como é que eu ia saber dizer que era mágico do que eu ia virar flecha? Não, mas Dudu também é maluco, Dudu. Como é que tu vai tentar arregar super podinho, Dudu? Por que tu não disse para eles? Ou tu não sabia? Eu não sabia, não. Tu só sabia quando viu eles metendo a máquina. Só. E tu não falou? Eu estava dormindo. Eu ia falar o quê? Tu estava dormindo. Tu estava dormindo, senhor, gravando? Não, eu estava dormindo e eles foram me acordar lá, pô. Não era tu que estava gravando? Não, mano, antes de gravar eu estava dormindo. Francisco chegou lá frescando, querendo cortar, foi eu de novo. Tu estava gravando. Vamos resolver, Dudu, esse problema aí.